Olá, eu sou a professora Amanda Costa, sou professora dessa disciplina de educação à distância. Nessa disciplina a gente vai conhecer um pouco da história da educação à distância, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente vai conhecer também a importância das regras de convivência e trabalho dentro de uma comunidade de aprendizagens, que é uma turma de educação à distância. E a gente vai explorar também quais as ferramentas da plataforma que a gente mais usa no Brasil, que é o Moodle, e como essas ferramentas podem ser utilizadas para avaliar a aprendizagem dos estudantes em um curso à distância. Se você já foi meu aluno no módulo anterior, na disciplina de design e instruccional, você já sabe que eu gosto de usar um avatar nas minhas aulas virtuais, nas minhas videoaulas. Se você não foi meu aluno ainda, está entrando agora nesse módulo, então você vai conhecer agora a avatar que eu uso, que é a professora Olivia, que é um recurso que eu acho que torna a videoaula um pouco mais lúdica, um pouco mais interessante. Então eu espero que vocês acompanhem essa disciplina com bastante interesse até o final. Olá, eu sou a professora Olivia. Como já foi dito, eu sou apenas uma avatar. Mas por trás de mim e de todos os materiais e atividades desenvolvidos para esse curso, existe uma equipe de profissionais da educação trabalhando bastante para oferecer a melhor formação para você. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus